E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug and Jers, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje, como você tá sabendo aí, eu espero que esteja, se não está, vou te informar que tá rolando a Comic Con San Diego desde quinta-feira. Aí, na verdade, a semana, né, vira um evento de cultura pop, basicamente. E aí na quinta, sexta, que saiu os trailers aí, são informações de outras paradas. Trouxe aqui o trailer do novo filme de Dungeons & Dragons, tá ligado? E a gente agora vai ver o trailer de John Wick 4, né, chapter 4 aí. John Wick capítulo 4 chegando pra gente em 2023, vai ser dirigido de novo pelo Chad Stahowski. E a gente vai ver como é que tá esse trailer. Na verdade, é um teaserzinho, mas a gente vai vir pro modo de react pra curtir essa parada junto. Enquanto você se inscreva e deixe o seu like, porque isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube, beleza? Então, se inscreva no canal. E se puder, e se for aí, tá ligado? Se for da sua procedência, se você quiser ajudar o canal, se torne um padrim ou membro na plataforma do YouTube. Você pode ajudar esse canal sendo membro ou um padrim. Link na descrição. Então, vamos lá em 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2. 1. 1. 2. 3. 2. 3. Tchau, tchau, tchau ouch ouch Lawrence Fishburne, março 24 de março de 2023, tá chegando demais, a gente vai ver esse trailer de novo porque ele é muito curto, é só um minutinho de teaser ai ai ai, eu estou ansioso já, porque eu adoro o John Wick, cara, vamos lá John Wick se tornou uma das maiores franquias de ação da atualidade porque tem uma ação mais real no começo depois vai ficar um pouco mais fantasiosa mas tem uma ação mais crua com longos planos sequências ou com planos longos que não necessariamente são planos sequências mas aquela ação que dura por mais tempo as coisas são mais reais, não tem tanto corte, tá ligado e o Keanu Reeves é um astro maravilhoso, ficou super virou meme, virou caricato, tá ligado e agora vê-lo de novo vai ser mais uma vez prazeroso demais porque essa franquia é muito boa independente dos altos e baixos, ela é muito boa, e vamos aqui de novo em 3, 2, 1 OK, wam, você tem que dar tempo a partir ai que vão ter Twelve para onde elaятся פ encara que demiei aangs a von nem nem você não E essa luta é impressionante, cara. Você está pronta, John? Sim. Sim. Maravilhoso, velho. O Lionsgate aí deve ser a maior franquia das Lionsgate nesse momento, assim como os Jogos Vorazes e essas coisas. Cara, eu estou empolgadíssimo com essa parada. Eu acho que vai ser sensacional. De verdade, eu gosto muito do John Wick. Eu acho uma franquia sensacional. Espero que você conheça e que você tenha gostado desse vídeo aqui do Dugitier. Daqui a pouco eu vou trazer mais trailers, porque saiu já Shazam, o teaserzinho de Adão Negro de novo. E vamos ver como é que está essa parada. Se inscreva no canal, que daqui a pouco eu estou de volta na sua timeline aí. Muito obrigado por estar assistindo. Beijo na bunda. Até a próxima. Valeu. E tchau, tchau.